Veja agora os acontecimentos da novela da Record, Força de Mulher. Segunda-feira, 23 de setembro. Nisa e Doruk sofrem com o desprezo de Sirin. O garotinho pega o celular que a tia esqueceu na cozinha e pede para a irmã ligar para Bahar. Bahar recebe a ligação da amante de Sá, mas não atende. Bersan senta-se no meio de Arif e Bahar durante o show de seda. Iqmet interrompe a apresentação de seda e exige que os homens se virem de costas. Bahar sente-se mal, desmaia e bate a cabeça, deixando os filhos muito assustados. Inver chama uma ambulância para socorrer a enteada. Terça-feira, 24 de setembro. Bahar desperta dentro da ambulância no caminho para o hospital. Sirin tenta pegar o celular da irmã para apagar a ligação feita por Nisa. Já lhe revela para Inver e atisse o verdadeiro estado de saúde de Bahar. Arif chega ao hospital e tenta acalmar as crianças. Inver conta para Arif que Bahar precisa de um transplante de medula e o rapaz fica arrasado. Atissi diz a Bahar que a ama e as duas se abraçam, emocionadas. Yeliz conta para Arif que Sirin era amante de Sá. Quarta-feira, 25 de setembro. Bersan fica irada ao saber que Arif está no hospital com Bahar. Seida enfrenta Bersan após ouvir ameaças da ex-amiga. Iqmet liga para Seida e implora para retomarem a relação. Yeliz visita Bahar no hospital e discute com Seida. Bahar volta para casa e as crianças se alegram. Sirin se irrita e diz que vai sair de lá. Iqmet desconfia de que Seida possa estar tendo um caso com Inver. Bahar quase é atropelada por uma mulher e reconhece como sendo a mãe de Sarp. Iqmet vai com seus capangas atrás de Inver e deixa o padrasto de Bahar apavorado. Quinta-feira, 26 de setembro. Bahar vai em busca de informações sobre a mãe de Sarp e fica chocada. Atissi se assusta ao ver que Sirin não voltou para casa. Ela e Inver vão à polícia atrás da filha. Sarp reaparece ao lado de uma mulher em uma luxuosa mansão. Atissi sai em busca de Sirin pelo bairro. Com a ajuda de Leven, Sirin arma para enganar os pais. Arif e Bahar vão ao parque com as crianças. Bahar e os filhos voltam de ônibus para casa. Sarp emparelha seu luxuoso carro ao lado do coletivo onde estão a viúva e seus filhos. Sexta-feira, 27 de setembro. Irritado por causa de Bahar, Arif discute com Yusuf. Ecrin aparece e acaba ofendendo Arif, que parte para cima do ex-amigo. Atissi compara seus sentimentos pelas duas filhas e Inver fica chateado. Atissi é ríspida com Bahar. Sirin volta para casa com curativos e hematomas falsos e inventa uma história para impressionar os pais, que caem na mentira da jovem. Atissi diz a Inver que Bahar precisa ir embora. Já lhe resolve seguir Musa. Atissi e Inver discutem e ela diz que vai vender a casa. Já lhe surpreende Musa no cinema.